Olá a todos, aqui é Márcio Balda da Infusato.com.br e vou falar rapidamente sobre essa placa lógica que é da HP D2460. É uma placa que está em perfeito estado de funcionamento, tá? Ela foi colocada numa máquina, numa impressora no caso já de tinta, e foi feita a impressão por ela, inclusive pela porta USB, tá? Esses sinais aqui que vocês estão vendo, às vezes algum cartucho ele estoura, daí ele desce um pouco de tinta, tá? Mas a placa não tem nenhum sinal de corrosão, nada. Ela foi limpa, tá? Com álcool isopropílico. Então esse risco não tem, porque ela já está parada há alguns dias já esperando fazer o anúncio e a gravação. Deixa eu dar mais um foco aqui, só para o zoom, desculpa. Aí, viu? Então, só compra, se tiver certeza que a placa está com defeito, tá? Dúvidas? Nos chamem lá que a gente vai estar respondendo prontamente, beleza? Muito obrigado, até mais e fui! Tchau, tchau!